Música Mais uma vez queria agradecer a presença de todos aí mais um evento da nossa agremiação hoje dia de São Jorge tá certo? Aquela feijoada da melhor qualidade e é claro, queria aí também agradecer Carlinhos, Serra do Núcleo, aí da TV, tá certo? Verrio, comunitária, aí sempre fortalecendo os nossos eventos aqui na nossa agremiação É o Grêmio Recreativo e Escola de Samba, Corações Unidos do Altarinho Queria aqui chamar ao palco o nosso presidente Martínez, o representante Estou muito agradecido aí por ser convidado, tá certo? Obrigado aí pela nossa diretoria, agradeço a confiança a esse pessoal que eu fiz no banho de mim, tá certo? Obrigado mesmo, obrigado à comunidade, obrigado a todos que desfilaram o ano passado Obrigado ao Amiga Rio, eu agradeço muito ao Amiga Rio, tá? Não posso esquecer do Amiga Rio porque me ensinam bastante coisa Eu estou aqui fazendo parte dessa diretoria Quatro anos E eu digo o seguinte pra vocês Peço a Deus E pelo dia de hoje Pelo dia de São Jorge Tá certo? Que me ajude Aí todos vocês me ajudem A estar fazendo Dessa Escola de Samba Uma das melhores Como já fui E como é, beleza? Mas é melhor e vai ficar melhor ainda Porque o time Que está com a gente Não está pra perder não Peço desculpa Algumas pessoas Por algum eventual Coisas que não gostaram Nesse tempo todo A gente está tentando Resolver Não vai mudar de um dia pro outro Tá? Não é assim A gente vai identificar o problema E vamos no problema pra resolver Tá certo? E é assim você, comunidade A comunidade tem que reclamar Tem que dizer Não está legal aqui Não está legal ali Que é pra gente conseguir Fazer o melhor E pra que vocês venham Para cá o tempo todo Aqueles que desfilaram ano passado Muito obrigado Aqueles que não desfilaram Eu tenho certeza Que esse ano Vai estar desfilaram com a gente Tá certo? Bem, em primeira mão Eu fiquei ansioso Tá, caramba? Em primeira mão Eu queria dizer pra vocês aí Que o nosso emprego Para 2015 Que é caramba Opa Tá tudo em 2015 Tá tudo em 2016 Aliás, é o 2015 Mas o caramba é 2016 Nós vamos falar De Olimpíadas Vamos aproveitar O ideal da escola A primeira pessoa Que eu quero chamar Aqui no palco Que vai fazer parte De novo com a gente É a Jéssica Chega aqui, Jéssica Nossa diretora Administrativa Junta com a gente Tá certo? A pessoa que Quando estiver Provo de documentação Fala com ela Documentação Todos os dias da escola Com ela Tá certo? Bem Eu queria Eu me dar aqui no palco Para ser o nosso Diretor do patrimônio O Marco Monsaio Chega pra cá Cadê? Vem pra cá Nosso diretor De patrimônio É o cara Que vai cuidar das mesas É o cara Que vai cuidar das cadeiras Ele vai estar olhando Se tem alguma Danificação Na agremiação Vai tentar Buscar recursos Lá fora Para trazer o melhor Para a nossa comunidade Tá certo? O nosso diretor social Marcelo Com a gente Deleza Compareceu ao palco Diretor de recursos Humanos O cara Que tá sempre aí É o Rodrigo Rodrigão Não tá aqui o presidente Acabou que ele vai estar aí Foi tomar mais Ele está atrasado Nosso diretor de evento Gostaria de convidar Rodrigo Silva Rodrigo Silva Com gentileza Chega pra cá Então nós decidimos Montar uma direção De carnaval O nosso diretor de carnaval O senhor Senhor Wilson Senhor Wilson Por favor Salve de palmas Por isso aí Que eu já esqueça Beleza É isso aí São pessoas Que fazem parte Dessa aplicação Há muito tempo Algumas são novas Tá certo? Ele é o cara Que já foi tudo aqui É Com o nosso mestre de bateria Que foi Pés da Avenida Alexandre Samaria São várias É Hedge 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 O nome do Póquio Mário Que ele jurado Tá lá Renovado A nossa Renovado Diretora Que é O máximo Da escola Que como Da comissão de frente Não aparece Ela pode fazer Tá certo? A nossa Diretora Da velha guarda Dona Maria Rosa Por gentileza Dona Maria Rosa Ganhadora De quatro prêmios Tá? Então Tô com uma impressa Legal, hein? Tá certo O nosso Diretor De harmonia Acho que ele foi em casa Acho que ele dá Muita fala sobre ele Nossas harmonia Queria convidar aqui O Barão O Barão O Barão está pra cá Uma das pessoas que Tá sempre nos ajudando aí No início A gente olhava Cadê ele? O Barão O Barão Que nos ajudou muito Muito, muito A pintura da quadra E eu convido Pra ser Junto Adjunto Com o diretor Rodrigo Alô, Ivano Cadê Ivano? Manda aí Vem lá, Ivano Pessoal Não, meu diretor Geraldo Eu convidei o Nilson Infelizmente Que Deus Dê melhores a ele Se Adoeceu Ele não pôde Compadecer hoje Tá certo? Barriga, meu amigo Estava cá Barriga Também faz parte Da nossa harmonia É da comunidade É o cara Que vai estar Fazendo aí A nossa comunidade Fazendo a nossa Ajudicação Beleza? Coordinação Com as alas da pacista Não sei se você De reparar As nossas pacistas Elas só vão lá Pra despilar Da avenida Esse ano Nós vamos fazer Diferente Todos os eventos Que tiverem aqui Que for de samba As pacistas Não têm que estar Aqui são raras Aí eu convidei Uma pessoa Aliás Eu convidei Duas pessoas Eu convidei Duas pessoas Pra fazer parte Dessa direção Né? Ah, Linha Ô, Linha Vem com a carne Vem, pode Dessa vez Você tem O que vai ter O que vai ter O que vai ter O que vai ter Vem? Pode ir Vem com a manhã Departamento feminino Departamento feminino Eu convidei a Lissa Tá certo? Uma pessoa Que mora aqui Há muito tempo Mostrou bastante Trabalho aqui Junto com a gente Né? E tá aí Junto com a gente Queremos Queremos renovar Como a função Em todos os sentidos Sentido de evento Sentido do carnaval Que é o mais importante Que nós vamos buscar Tá certo? E aí O PCI Chegou a hora Queria convidar Para renovar Junto com a nossa Recreação A diretora Da Luta de Baiana Alô Joana Que esse ano Tá aí Vamos buscar Bastante Baianão lá fora Aliás Eu queria avisar Vocês Que dia 7 de junho É a Luta de Baianas Tá certo? E vai ser uma grande Festa aí Pra todo mundo Convidando também Aqui ao Paulo Pra fazer parte De uma salmoneira Alô seu geral Por favor Chega pra cá Seu geral Pra quem não sabe Ele que faz Os sapatos Da escola Aí há 5 anos Já ele que vem Fazendo sapato Às vezes A gente Ô seu geral Toma aí seu geral Tá bom Eu tive meu dinheiro Seu geral Toma fazer esse mesmo É um cara 10 de conhecimento Os truas Quanto a gente Tá fazendo essa parada Não vai fazer parte De uma salmoneira Tá? Vem E aí Não vai dar finalizar Não Volta mais 7 de gente Pra fazer parte Com o corpo Tá na mão Tá? Beleza Queria convidar ele Pra fazer parte Aí Carregar Dançar Demonstrar O nosso Pavilhão Tá? Hoje Eu não sabia Eu não sabia Que era o pessoal Mas de boa Mas pode chegar pra cá Rodolfo E Mariana Azevedo O gente Rodolfo Martinho E Mariana Azevedo E daqui a pouco Eu vou dançar Pra vocês aí Tá? É o nosso casal De lentes de sábado E porta-bandeira Beleza? Esses são Esses são O time Somos o time Né? Eu tô aqui Eu vou falar Pra vocês A comunidade E pode Ninguém Fazer nada Entendeu? Só que se nós Eu, Marcos E se propôs E todos nós Não formos Precisamos fazer O melhor Então eu confesso Que a nossa diretoria Fácil É o melhor Para a nossa escola Entendeu? Para que possamos Mostrar a nossa comunidade Que nós podemos Fazer O melhor Beleza? Tá certo assim? Tem mais gente Rodolfo Deixa eu dar uma cara Ele vai representar O nosso campeão Ele vai rodar A companheira Entendeu? Chega pra cá Variando Ela vai dançar A nossa companheira Tá certo? Beleza? Vamos falar? Pode ser Um palco aí Pra diretoria Queria agradecer Aí o Pílva Obrigadão Um dos primeiros Presidente Nessa premiação Se essa premiação Existe Agradeço a você Também Que tem o início Nisso Carro que trouxe Novamente Aí o senhor De rocha Pra gente Cadê uma noite? Gente Com vocês Com vocês A nossa Diretoria E obrigado A todos vocês E todos vocês Sejam todos Bem-vindos E vamos se divertir Valeu E vamos se divertir Eu sou a Maria E vamos se divertir Vamos viajar, sempre por se agradar, e falar, vamos chamar, cantando a emoção, no peito, eu vou lá e não me destruir, o índio é que eu sempre falo, vamos fingir, e falar que há, o amor me deixou o meu braço, nos braços culturais, mas, não, 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL 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 sobre esse enredo. Ou você fala tudo, ou deixa um pouquinho para a Márcia. Eu acho que vou deixar um pouquinho para a Márcia. Mas a gente está fazendo um trabalho junto, um trabalho muito bacana. Está falando da Dona Impedos 2016, né? Que é um enredo que tem tudo a ver com a escola de samba aqui do Amarelinho. Pelas condições financeiras, porque a gente tem que fazer um trabalho, um trabalho direcionado. As condições financeiras, porque não adianta você ficar elaborando coisas maravilhosas. Tem que ter condições de elaborar. Eu acho que a gente está fazendo um trabalho bonito. O Fio Curino está quase todo pronto. A gente está fazendo uma pesquisa de campo bacana para poder trazer pessoas das Olimpíadas, pessoas que fazem parte das Olimpíadas, que fazem convites. E vamos ver o que acontece agora, daqui para frente. É, o enredo, o enredo, o tema é maravilhoso, né? Tem tudo a ver. Agora vai ficar um critério para a criação de vocês, não é verdade? Exatamente. Porque, na verdade, o impacto que a gente tinha no início do enredo é que muitas escolas do nosso grupo fariam o mesmo enredo. E, na verdade, mesmo que tu seja muito criativo, as fantasias se repetem, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas, na verdade, no esporte, a roupa é a mesma. Isso implicaria muito. Isso deu um impasse na cabeça da diretoria, mas eles acabaram, aceitaram esse, essa... Agora é o seguinte, esse resultado de Olimpíada tem que ser campeão, pô. Tem campeão, é. Tem campeão, é. Tem campeão, é. Estamos fazendo uma dupla. Não é não? A ser campeão, entendeu? É claro, pô, Olimpíada. Nada de prata, não tem que ser ouro. É ouro? É ouro. Exatamente. É ouro. É um aparelhinho. Unir os corações. Tem tudo a ver, cara. Olha só. É vencer um aparelhinho que não é ouro, pô. E dois corações unidos. E dois corações unidos. Caramba, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Pô, legal, hein? Gostei, gostei dessa, hein? É uma comunidade muito humilde, é pouco dinheiro, é todo mundo, é muita dificuldade. Eu conheço, eu venho sempre aqui, ó. É uma alegria de fazer esse trabalho. Há anos que eu venho no Amarelinho, entendeu? Há anos. Eu acompanho aqui, ó. Gosto muito de vir aqui na quadra. A rapaziada toda eu conheço. Pô, e eu fico satisfeito. E congratulo vocês, desejo sucesso, porque o enredo de vocês tem tudo a ver com 2016. Eu não sei se o Brasil está preparado porque esse governo não quer injetar nada. Aliás, eles não gostam de saúde, não gostam de educação e não gostam de escultura. Eles gostam do bolso deles com essa fase aí de Petrobras, essas coisas, né? Está atrapalhando tudo. Mas eu acho que vocês escolheram muito bem esse enredo. Parça, você tem alguma coisa para colocar esse enredo? Tudo. Junto com ele. É tudo com o Cid? Tudo junto com ele. Querem o danado samba bem pra cacete, que eu vi no seu bando aqui. Campeonado, competitivo. Ah, aí, ó, eu tive com a dupla aqui, é Corações Unidos, é Corações Unidos. Queremos. Não é verdade? Nós temos o campeonato com a Amarelinha. Márcia, eu estou falando que aqui, Corações Unidos, ali na Logo, e Corações Unidos aqui nos carnavalescos, com esse enredo maravilhoso que é a Olimpíada. Faço votos, que vocês sejam campeões, sucesso, foi um prazer falar com vocês. A TV comunitária, do Núcleo Samba Carnaval e a TV Rio Samba, agradece a entrevista com os carnavalescos do Corações Unidos do Amarelinha. Valeu. E agora a gente vai mandar um beijo gostoso. Valeu. O Núcleo Samba Carnaval da TV comunitária, canal 6 da NET, TV Rio Samba, carnavaldorio.com, em parceria, estou aqui com o Marquinhos, que foi reeleito, né Marquinhos? Não, você foi eleito. Você foi eleito. Marquinhos foi eleito o presidente da Corações Unidos do Amarelinha. E já fiquei, você já deu lado de cara, cheguei aqui na quadra, já fiquei sabendo que o enredo era Olimpíadas. Marquinhos, eu gravei toda a sua entrevista aqui, a você apresentando, apresentando a nova diretoria, quer dizer, alguns já são o indivíduo. Mas diz aí, o microfone é seu, Marquinhos, diz aí. O colete escolheu, escolhemos a diretoria da escola, o pessoal que já está fazendo bastante tempo, fizeram bastante sucesso pela escola, botaram a escola no auge, nós procuramos separar o título do joar, ou seja, tirar, fazer o melhor da escola, quando a gente traz a nossa agremiação, fazendo a escola, a nossa comunidade, perdão, fazendo a escola, a nossa comunidade fazendo a escola, participar e fazer o belíssimo trabalho na Avenida 2016. Aproveitado, que é o ano da Olimpíada, nós decidimos fazer o enredo e falar sobre a Olimpíada. Marquinhos, eu vou desejar a você sucesso, essa escola aqui, eu já vi há muitos anos, eu estou mal sentindo, você pode ver que no meu celular, a fotografia, eu com a camisa do Flamengo, aqui no Amarelinho. Então, gosto mesmo. E fora isso, tem outras pessoas, que fazem parte da comunidade, fazem parte também da diretoria, são o Wilson, o Alex e o Cebolinha, são pessoas amigas. Você, a Jéssica, o Silvio, o Cid, a Márcia, eu estou conhecendo agora. mas eu desejo sucesso, esse enredo é maravilhoso, tem tudo a ver com o 2016, e vou desejar sucesso, Marquinhos. Obrigado, eu quero agradecer a TV Rio Sábado, por todas as vezes, por estar aqui, por estar ajudando, deslocando o nosso trabalho, mostrando o melhor que a nossa comunidade quer, a nossa escola está aqui. Obrigado. Valeu, Marquinhos, a gente volta já. Há muitos anos, eu estou... TV Rio Samba, carnavaldorio.com, e o núcleo Samba Carnaval da TV, Ser Rio, a TV comunitária, canal 6 da NET, aqui na quadra do Corações do Rio, do Amarelinho, encontrei meu amigo Ricardo, mestre de sala, que era lá, da onde mesmo? Acadêmicos do Engenho da Rainha. Caramba, eu ia falar outra escola, fala as outras aí, fala. Então, eu fui durante 3 anos, tive a oportunidade de defender o primeiro pavilhão do Grêmio Recreativo de Escola de Samba, Acadêmicos do Engenho da Rainha, nesse ano de 2015. Lá do Pé de Boy, né? Isso, do meu querido Pé de Boy, queria deixar aqui um abraço para ele, esse ano de 2015 eu não tive nenhuma escola aqui no Rio. Em compensação, Deus me abençoou e eu passei por 6 agremiações em alguns lugares diferentes. Agora você tem, você diz aquelas 6 agremiações que você em 2015 passou, cara. Porque você rodou um pouquinho aí, né, cara? Graças a Deus, graças a Deus. Eu amo a minha arte, eu amo a arte do mestrado Paz da Bandeira e sou muito feliz fazendo isso. Mas diz o nome das escolas. E as cidades, e as cidades, hein? Como? Diz o nome das escolas e da cidade. Então, em Nova Iguaçu, em Nova Iguaçu, eu desfilei no Arrastão de Miguel Couto, e entre outras. Entre outras. Foram muitas, foram muitas. Vou trazer e te rever aqui, ó. Desejo, desejo sucesso que você arruma uma escola e fica também no Rio de Janeiro, cara. Quer dizer, o Rio de Janeiro que é o Paulo Capital, né? Fica legal? Eu queria dizer aqui um abraço pra galera aqui do Coração do Rio do Rio Maranhão. Agradecer a você pelo carinho de sempre. Sempre me prestigiou, visitou os meus eventos, as minhas quadras. Quero te fazer o convite em primeira mão. Assim que eu fechar com uma agrediação, quero que você vá lá fazer uma cobertura. Ah, é claro. Combinado. Só você avisar. Tá certo, então. Obrigado. Um abraço. Não sei se você sabe, a TV comunitária, a TV Serri, o canal 6 da NET, tem dentro do nosso núcleo uma programação que é uma hora todas as terças das 19h às 20h. Horário nobre. Que bacana. todas as terças é o núcleo Samba Carnaval. E nós vamos divulgar como manter 365 dias sobre samba e sobre carnaval. Valeu, irmão. forte abraço, amigo. Sucesso, hein? Obrigado, irmão. A TV Rio Samba encerra aqui da quadra com os corações ouvintes do Amarelinho. Se volta. É o núcleo Samba Carnaval da TV Rio da TV comunitária Rio, canal 6 da NET junto com a TV Rio Samba e o Carnaval do Rio com tudo bom. Estão aqui na quadra do coração de Lito Amarelinho e com o primeiro casal de medicamento. Eles gostam de rir à vontade. Essa aqui está com dor de cabeça mas está rindo de montão. Você também é de Niterói, cara? Sou, sim. Ah, de Niterói. Você também está na escola que ela falou? É. Bom, é o primeiro ano que vocês estão aqui na Corações, né? Não, não. É o nosso segundo ano. Vamos para o nosso segundo ano. Mas estamos amando a escola abraçando. A escola nos abraçou. Estamos indo. Você aproveita? Diz o seu nome e o nome dela. Meu nome é o Rodolfo Martins e ela é a Mariana Azevedo. Agora ela não vai falar nada, não? Está com vergonha. Ela é envergonhada, cara. Ela não gosta de falar mas tem um sorriso bonito. Olha lá. Ela é bonita, entendeu? Ela é linda, ela é linda. E está com dor de cabeça, hein? Essa Mariana aqui se ela não tivesse dor de cabeça ela estava rindo melhor. Não estava não, cara? Com certeza. Mas ela quase melhor no bailado. É. Quer dizer, vocês já dançam junto há quantos anos? Estamos dançando juntos. Vamos para o nosso segundo ano dançando juntos. Segundo ano? Nós já temos um entrostamento legal. e somos uma dupla perfeita. Aí, ó. O enredo desse ano aqui tem tudo a ver com 2016. Porque o enredo vai ser a Olimpíadas. Entendeu? Então vocês têm que correr atrás do ouro. Tem que subir no pódio, cara. Com certeza. Vamos subir no pódio em primeiro lugar. É. Agora, quando ela falar alguma coisa ela tem que soltar a voz. Ela não é cantora mas tem que falar. É, sabe o vergonha. É, ela não gosta de falar. Não. Aí, ó. Tigo do primeiro casal do Corações Unidas do Amarelinho 2016 do Enredo Olimpíada. Agradeço a vocês e desejo sucesso para a dupla. Valeu, irmão? Muito obrigado. Estamos muito bem. Sucesso. Prazer, sucesso. Dessa vez a gente está indo, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado. 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 Obrigado.